Música 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 Aquí en este pedazo Eso lo toca a la síndica La síndica de aquí Música 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 Vamos ver o que se pode fazer. Queremos... Aqui não estávamos. A ver se... Vamos na síndica. Porque ela veio e pegou essa terra aí. E praticamente aqui não se pode caminar. E quanto tempo ela pegou essa terra aí? Ela veio na semana. Estava llovendo. E antes da terra, como estava isso? Estava um pouco melhor porque podia caminar. Mas agora não se pode caminar. Olha as condições. Vamos passar a Navidad com o que eu vejo. E o que vocês pedem ao síndico aqui? Ela tem que fazer algo. Ela veio e fez os contêneres, mas não tem mais nada. É a pior rua que há em toda essa comunidade. O Caguá. O Cuchilha tem rua, tem rua... O Caguá não tem rua. O nome seu nome é? É bonito, né? E dizem Chichu. E dizem Chichu. E Chichu. Muito obrigado. Ok. Abraão de Jesus. Essa rua é intransitável. Nós temos que sair toda a noite para a missa. Na igreja. Olha, é pensando. Porque não podemos caminar por a rua. Em Caramajos. Você sabe. Encima do contêner. Porque queremos que isso... Nós temos proposta de fazer uma reunião. Não sei. Ou um piquete. Porque é que queremos solução aqui em esta rua. E de acordo com essa rua assim? Oh! Isso é intransitável? Não sei. Bom, tem muito tempo assim. Que já sabe. Depois que colocaram esse contêner. Porque depois do contêner. Porque depois do contêner, o água não sai. Sim. Então se colocou pior. Porque se o que eles tiraram, que eles tiraram os ossos, se fosse material de rio. Que eles não fizeram. Mas com isso está pior. Que tipo de material foi que eles tiraram? Isso é. Que eles tiraram os ossos. E então o que eles fizeram. É um lobo a sal. É pior. Porque se fosse de rio. Porque eles não fizeram todo esse lodo. Mas agora com isso é pior. Porque está intransitável. E queremos ver se tem alguma solução. Claro. Agradecemos isso. Obrigado. Ok. Obrigado. O nome do nome? O nome do nome? O nome do nome? O que você pensa na rua? O que eu penso na rua? Sim. Porque a rua é um desastre. Como tal. Aqui está ali um lobo que não podemos sair fora da salida. Buscar nada. Comprar nada. Que é o lobo ahogando. E vão 2 ou 3 vezes que eles tiraram esse lodo. Esse sucio aqui. Isso é o que eles fazem. E as coisas que são necessárias. Eles não se prestam para isso. Para o que não é necessário. Você arreglar a rua. Como é de vida arreglar. Isso eu não fiz nunca. Boa tarde. Que tempo tem na rua? Muito tempo. Estos contêneres começaram a ser próximo a diciembre do outro ano. Diz que antes de diciembre os iban a entregar. E olha ainda. E a gente cada vez tem um com um yeso. Porque se rompe os pés cruzando os contêneres. Que se caem. Está bem. Muito obrigado. Tomemelo para cá. E o que você tem um com um no-no. Que é o que você tem um no-no. Que é o que você tem um no-no. Porque se quisiera. E aí mesmo temos o Rio. Que ela pudesse mandar um no-no. Deu dois ou três caminhões. E acháselo pelo menos. Como se lhe arrugou a ela. E o que você tem um no-no. E o que você tem um no-no. Muito obrigado. Eu sou um dos habitantes desta comunidade. E me afeta muito. A mim e toda a comunidade. Como a síndica. E todos os políticos que chegam aí. Se burlan de nós. Como nos querem. Quando os meninos saem da escola. Temos que sair os pais. A ajudá-los a cruzar. Para que não nos dan o uniforme. E na verdade. Precisamos alguém. Uma autoridade de arriba. Alguém competente. Que pode enfrentar esta senhora. Porque o que está é. Comprándole vehículo. E malgastando os bienes do Estado. E não invierte no povo. Não invierte. É bem. Para todos. Essa senhora. Tinha mais de 25 casas de alquiler em La Cuxilla. Tinha fincas. Com piscinas. E casas de luxo. Que eu sei onde está. Estou ubicada. E perguntou. Quem trabalha em La Cuxilla. Como três pessoas. Com um caminhão de la basura. E como duas mulheres. Aí barriendo. E não tem um trabalhador. E não tem um trabalhador. E não tem um trabalhador. E a sua família. Um carro de luxo. Até mesmo para lá. OMO. Que ganhe! É aqui na igreて. É aqui na agira. O que é o que é o que é o que é o que é? Eu o que quero saber é se essa é a Navidad que nós merecemos. Eu sou da Junta de Vecinos, Maria Trivia Sánchez aqui. Nós temos a queja de esta situação, já que a alcaldesa de aqui não tem como uma cocilga, porque esse lodo nós, os meninos não o aguentam. Quando vão à escola, já o outro dia não podem estar com o uniforme, porque leva todo sucio. Eu sou membro também da Sociedade Padre Amigo da Escola. E pedimos, por favor, que como ela arreglou a rua de sua casa, que ela tem bem bonita, e também se concorda de nós, que somos uma comunidade igual que ela tem lá. Eu sou estudiante agora. Jari! 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 É um relaxo que ela tem com essa rua. Ela tem que arreglar essa rua porque nós, os estudiantes, estamos fazendo luta com essa rua todos os dias. Ela tem um bache. Olha, olha os baches. Olha os baches. É um abuso. É um abuso que está passando aqui. É um abuso que está passando aqui. É um abuso que está passando aqui. muito bom então a Igualdade do Carnes que está na Câmara de Cuentar. Porque não este albo não se está de pão louco aqui. Aqui não se vê boobiliado aqui. Aqui não se veCHas trabalhado aqui. Como vocês podem ver. Quando há tempo de sequia, não afeta o corpo. Quando há tempos de chuva, vocês podem ver como está. Aqui se precisa fazer alguma auditoria, porque onde diabos vão pagar os recursos que chegam nesse ayuntamento? Esse recurso do ayuntamento é para seus familiares. Assim que queremos intervenir rapidamente na Câmara de Cuentas.